Música Fala galera, aqui é o Gabriel E saiu né, mais uma animação da DC esse ano Dessa vez a morte do Superman Pois é, de novo, mas essa é nova Só que dessa vez baseada no universo dos novos 52 Que é o que a gente tem nas animações da DC da Liga Mas será que essa nova adaptação faz justiça a saga original do Super? É o que a gente vai conferir na crítica de hoje Música Primeiramente eu queria ser polêmico Eu não gosto nem um pouquinho da saga da morte do Superman Porque é uma história muito arrastada, mal escrita E que mal teve o gostinho de sentir que o Superman morreu Que logo depois ele ressuscitou Pra mim foi uma saga absolutamente esquecível Que só ajudou a banalizar as mortes de heróis nas HQs Bem, tirando isso Eu vou ter que admitir e me render Porque eu gostei dessa animação da morte do Super de 2018 Gostei porque eles tiveram a coragem de mudar algumas coisas da história original E a primeira melhora dessa animação É que eles conseguiram amarrar muito melhor o universo da DC Dentro do contexto da morte do Superman A Liga da Justiça tenta enfrentar o Doomsday É o Flash, a Lanterna Verde, o Batman, a Mulher Maravilha Todo mundo em cima dele E isso realmente ajuda você a entender O quanto que o Doomsday é forte E é páreo pro Superman Só esse contexto O fato do Doomsday estar enfrentando os maiores heróis da Terra Já coloca a morte do Superman em outro patamar Na HQ original eu sempre me perguntei Por que a Liga original nunca foi ajudar o Superman nessa luta Claro, aparece um herói B ou C da Liga ali pra ajudar Mas convenhamos, não é a Liga E isso aumentou muito mais os riscos da luta pro Superman E deixou muito mais empolgado em ver o resultado Do que propriamente só colocar o Doomsday batendo em todo mundo Sem um desafio à altura dele até chegar ao Super E outra coisa que eles acertaram em cheio Foi o dilema romântico do Superman A HQ original tem um grande problema Que é não conseguir estabelecer bem o seu herói Olhem só, quem diria Mas o Superman tem um arco de desenvolvimento nessa história Eles tiveram essa boa sacada De amarrar o conflito do Doomsday Com o conflito amoroso do Clark com a Lois Uma bela sacada Só com essa construção de personagens Eles conseguiram fazer muito mais Do que a HQ original Claro que não é o suprassumo do Storytelling Nada muito genial Nada muito acima da média Mas pelo menos houve uma tentativa De melhorar a história original E de fato eles conseguiram fazer isso O Superman tá perfeito nessa história É uma interpretação perfeita Do que simboliza e o que é o Superman nas HQs Por incrível que pareça Isso é um pouco raro de acontecer E os produtores envolvidos nisso Estão de parabéns A morte do Superman Ela tem que significar alguma coisa É um símbolo que cai Um pedestal Que nunca deveria ter caído E quando esse pedestal cai Todas as pessoas ao redor dele Precisam sentir E nós precisamos sentir a dor dessas pessoas Esse é o único ponto positivo Na minha opinião da HQ original Que consegue transmitir um pouco essa ideia Mas a animação tem outro nível muito melhor Eles colocam personagens secundários Que ajudam a simbolizar O quanto que o Superman É importante pra Metrópolis E claro que a liga foi um pouco mal utilizada Porque eles não tem muita importância Mas é uma animação do Superman E eu entendo perfeitamente Porque eles são tão coadjuvantes assim Eles estão lá a serviço da história E só servem pra aumentar a importância Do Doomsday contra o Superman Ainda assim as lutas dos heróis Contra o Doomsday é bem legal Principalmente a da Mulher Maravilha E quanto ao Batman Eu fiquei um pouquinho decepcionado Com a participação dele Principalmente por causa da participação do Batman Após a morte do Super Eu esperava que ele iria aparecer E ia ter um super diálogo No nível daquele da Liga da Justiça Da série animada Mas no final só teve ele olhando com o Damon O que foi bem decepcionante E a qualidade da animação segue o padrão Das últimas animações da DC Que estão mais ou menos no meio termo É aquela coisa que eu já falei em outros vídeos Que parece que é tudo baixo orçamento Mas na hora da luta O negócio meio que muda um pouquinho E até chega a empolgar Bem gente A morte do Superman é uma boa animação Que melhora em muito a HQ original Lançada lá na década de 90 Eles tem soluções criativas Para amarrar melhor o universo dos novos 52 E conseguem desenvolver melhor O arco do Superman Tornando ele muito mais o homem de aço Que nós respeitamos E claro que não é nada genial Nem é a melhor animação da DC esse ano Isso pra mim ainda pertence ao Batman by Gaslight Mas eles conseguiram se sair muito bem Principalmente por causa do material original E essa foi a nossa crítica da animação A morte do Superman Gostaram? Não gostaram? Deixe as suas opiniões nos comentários E se curtiram o vídeo Deixe aquele joinha E inscreva-se no canal Pra ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman Obrigado gente E até a próxima Tchau, tchau